Beleza galera, vamos que vamos, bora pra casa né, chega por hoje, descansar um pouco Ó o trânsito aí ó, é todo dia trânsito, é sábado, domingo, feriado, tem dia mais não Hoje eu deixei a magrela em casa, resolvi vir de carro hoje É, tá bom É um crediário das Casas Bahia Quanta gente, quante alegria Minha felicidade é um crediário das Casas Bahia Acho que eu vou no The Voice Esse tal shopping sente É muito legalzinho Pra levar a namorada E dar uns rolezinho Quando eu estou no trabalho Eu vejo a hora de descer pros andar em mim Pra pegar um cinema De chuar né, que é também o fonte a mim Quanta gente, quante alegria A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia Quanta gente, quante alegria A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia Não, 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 não Uiu Ah, minha Maria, trânsito demais Jesus A舞icia com a bicicleta aqui já tava longe Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.